Agora a tocha olímpica. Ela está hoje em Salvador. A chama olímpica cruzou a cidade passando pelo centro histórico e sendo recebida pelo Olodum. E amanhã a tocha continua na Bahia. É hora dos moradores de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim se prepararem para receber o símbolo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.